Rio 2016 Momentos antes do início das Olimpíadas já dava pra ver as novidades. O VLT, as novas arenas e até o funcionamento da faixa olímpica. Mas tem certas coisas que nunca vão mudar. E dia de final no Parque Madureira é certeza de casa cheia. Na decisão da Copa TH Joias, o terceiro colocado da edição passada Só Cachaça enfrentaria o favorito Libertadores e a rivalidade estava alta pra partida. Já, todo mundo é amigo, todo mundo é conhecido da mesma área. O jogo é quente então. É quente, é quente. E pelo visto a equipe já tinha tudo planejado como iria jogar. A gente vai jogar o que a gente vem jogando no campeonato e vamos esperar o erro deles e não perder a oportunidade. E foi exatamente assim que os gols acabaram saindo. Inclusive o dele. Rápidos contra-ataques e definição impecável levaram o Libertadores a uma boa vantagem na primeira etapa. Mas muitos acreditavam em Alexandre Talento pra desequilibrar a partida. Temos um grupo muito forte, um grupo bem qualificado. Assim, não adianta me marcar, porque nós somos sete. Futebol é coletivo, então o grupo tá muito tranquilo. E vamos buscar essa vitória aí. Destaque ofensivo da equipe, Talento mostrou por que tem esse apelido e deu trabalho no jogo. Na parte defensiva, Wagner Perelli fazia boas antecipações e desarmes. Mas quem brilhou de fato foi o goleiro Ismael, mais conhecido como Cebola. Ele que já tinha feito milagre na outra competição, mais uma vez fechou a meta e evitou uma goleada do Libertadores. Era dia dos goleiros, e Bill também teve sua cota de grande defesa. Pra garantir ainda mais lá atrás, Fábio Luiz. E o Lohan Duarte estavam em tarde inspirada, desarmando todas as bolas que passavam no meio campo. Lá na frente, o camisa 9 Gabriel, e o 17 Leonardo Brum estavam bem à vontade, simplesmente mostrando todo o seu talento dentro das quatro linhas. E aos dois minutos, foi dele o passe pra Fábio Luiz arriscar de longe. A resposta veio quase da linha do Shurout, quando Leonardo Di Sá aproveitaria pra bater os quatro. Léo fez boa jogada pela esquerda no minuto seguinte. Ainda aos cinco, Anderson ligou contra-ataque, e Yuri tentou surpreender Cebola. Aos seis, Cristiano fez bela jogada, e por muito pouco Romário não consegue abrir o placar, mas Lohan chegou pra afastar. E aos oito, em mais um contra-ataque, o Libertadores abriu a contagem. Bel acionou o Léo, e Yuri teve muita frieza pra botar no canto de Cebola. Um asiaco. Talento fez boa jogada aos nove, mas acabou pegando mal na bola. Faltou muito pouco pra sair o empate nesse chute de Wagner, mas a bola explodiu no travessão aos dez. Aos onze, Cebola brilharia mais uma vez depois de mais um contra-ataque que Fábio Luiz finalizou. De novo no chute de Gabriel. Aos três, num desarme espetacular de Fábio, Gabriel teria a chance de ampliar, se não fosse por Cebola novamente. Logo depois, por pouco, não sai o empate nesse lance. Mas depois dessa linda troca de passes, Gabriel recebeu de cara pro gol, e Cebola voou pra defender mais uma. Que grande partida do goleiro. Pela primeira vez no jogo, sua cachaça puxaria um contra-ataque. Talento recebeu de Cristiano, mas acabou batendo pra fora. Enquanto o camisa 10 voltava pra marcar, a bola já estava nos pés de Gabriel, que tabelou com o Léo, e só teve o trabalho de empurrar pro gol pra fazer o segundo da sua equipe, aos 15 minutos. Cristiano tentava aos 17. No minuto seguinte, sua cachaça tentaria duas vezes. Novamente com Cristiano, e depois com Talento, que acabou isolando. Mas aos 19, o camisa 10 ia se redimindo quando fez linda jogada pela direita, e quase marcou um golaço. Mas a bola passou rente à trave. Aos 21, Fábio faria a Cebola trabalhar mais uma vez. Cinco minutos depois, Léo ia fazendo o golaço do campeonato, mas Cebola brilhou de novo. O último minuto do primeiro tempo foi o mais movimentado, e tivemos quatro lances perigosos. Primeiro com Talento, depois com Wagner, Leandro Silva, e o melhor ficou pro final. Uma jogada maravilhosa do Libertadores, Cebola conseguiu fazer a primeira defesa, mas Gabriel ficou com a sobra e não perdoou. 3x0 e tranquilidade pra segunda etapa. Dá uma vantagem boa, mas manter o foco pra acabar com a vitória e ser campeão. E o golzinho? Quando é namorada. Os dois? É, com os dois. Tá inflacionando, rapaz. Bota o gol com alguém aí. Não, meu bisavô tá aí vendo o jogo também. Mas o destaque do Só Cachaça até ali ainda acreditava. Tem o segundo tempo ainda, a gente vai buscar até o fim, porque os moleques são muito guerreiros, e vamos até o fim, vamos desistindo. E o Só Cachaça realmente voltou melhor no segundo tempo, e Romário botou Bilba a trabalhar logo aos 2 minutos. A jogada deu prosseguimento e por muito pouco o Marcio não aumenta a vantagem. É, mas o Só Cachaça queria correr atrás do prejuízo e Newton ganhou na raça antes de forçar Bilba mais uma grande defesa aos quatro. E sabe como é futebol, né? Uma hora a bola tem que entrar, e num rápido contra-ataque puxado por Emílio, o camisa 8 deixou Leandro Silva livre pra diminuir o placar aos 5 da segunda etapa. Não demorou muito e o Leo respondia aos 6 com essa linda jogada. Aos 9, Talento bateria a falta com perigo, e um minuto depois Romário não honrou o nome e acabou desperdiçando a melhor chance do Só Cachaça ter ali. Era o gol pra botar fogo no jogo. A resposta veio numa roubada de bola no ataque, e Cebola teve que trabalhar duas vezes pra manter o placar como estava. Pela esquerda, Newton criou grande oportunidade cruzando pra Alain completar de letra, e a bola explodiu na trave com 12 minutos, e Libertadores estava com sorte de campeão. Aos 14, Lucien bateu falta com perigo, e ele mesmo faria a bela jogada 3 minutos depois, forçando o Cebola a brilhar mais uma vez. Aos 20, uma jogada espetacular que parou em Lohan. Cristiano ia fazendo de calcanhar, mas a bola tocou no zagueiro antes de sair. E mais uma boa jogada do Só Cachaça. Agora aos 22, Romário acabou batendo em cima de Bill. Lohan puxaria um contra-ataque que ele mesmo finalizaria aos 23. Romário faria uma boa jogada pela esquerda, e forçaria a bela mais uma boa defesa. A bola ficou viva na área, mas Breno conseguiu afastar aos 24. Com 26 no relógio e o goleiro iria em campo, Lohan quase faz um gol do seu campo de defesa após ganhar a bola. Meio minuto depois, talento arriscável, Aos 28, o Gabriel apimentou a jogada pela esquerda. E na última tentativa do Só Cachaça, Wagner bateu firme e Bill defendeu para garantir a vantagem e o título para os Libertadores. O treinador aí é o xerife, aniversariante. Tive que dar esse presente de aniversário para ele. Ele mereceu, ele acreditou em mim. E é isso. Meus amigos aí, meus companheiros de time aí, só tenho que agradecer e comemorar o título. E ele tinha gente para dedicar as defesas e o título. Ah, para minha esposa que veio aqui me assistir, minha filha, minha irmã, meu pai. Para os meus atletas, eles merecem. Com grandes oportunidades na segunda etapa, o Só Cachaça só conseguiu chegar ao gol com o Leandro. Com dois na conta, Gabriel estava muito feliz com o resultado. Graças a Deus, consegui marcar dois gols, ajudar a minha equipe. Ele meteu um golzinho no início do segundo tempo, vieram para cima, ficaram com força total, mas o time contove o cabeça e conseguiu ganhar o jogo. E a tática do contra-ataque já vem de longa data. Desde o início do campeonato, a gente sempre foi a mesma marcação, marcando atrás da linha do show-out, esperando os times dos caras virem. A gente saiu no contra-ataque e meteu o gol. Simples. Ele realmente fez parecer simples, mas quem levou o prêmio de melhor jogador foi seu companheiro Léo. Mil levou o de melhor goleiro. E o artilheiro do Flasheco não compareceu para receber seu troféu. Mas é claro que isso não ia estragar a festa, e quem tinha troféu para levantar estava bem ali. A terceira colocação ficou com melhores. Pedro Weiner recebeu o troféu do vice-campeonato. E o de campeão, o pessoal fala por mim. Libertadores campeão da Copa TH Joias 2016. O patrocinador máster do evento estava muito satisfeito. A expectativa foi o que vocês viram, que todo mundo presenciou aí. Casa cheia, alegria da criançada, não só das pessoas que participaram, em si das famílias, das crianças. Então é sem palavras. Fabrício está de parabéns nesse projeto. para o nosso segundo projeto. Segundo de que vai vir vários outros agora. Como ele frisou, no Laduma agora. Equipe toda está de parabéns. Não só o Fabrício, como todos que têm a ver com o nosso evento. Já o presidente Fabrício não podia estar mais realizado. Graças a Deus o objetivo foi cumprido, né? Nossa, o apoio do amigo aqui. Isso aí não é nem patrocinador, isso aí é amigo aí da galera. Entendeu? TH Joias. E botamos 32 times nesse campeonato aí, como eu tinha prometido no anterior, entendeu? Comprado com sucesso total. 3 mil pessoas em volta do parque hoje. Explodiu isso aqui. E agora a gente está lançando aí o circuito TH Joias. Próxima edição, Jacaré Paguá. Então o próximo recado que a gente tem para a galera é monte o seu time e vem preparado, que cada vez mais está ficando difícil. É isso aí. É, aqui é uma batalha, né? Só um sai vencedor. Então monte o time forte e vem aqui. O negócio o couro está comendo. Já 17 de setembro, 32 times. Vem que vem, vem com tudo. Aquelas coisas. Esse gol, o melhor do esporte amador, está aqui.